Vamos falar aí dela, lógico, Três Lagoas, completando 109 anos de puro desenvolvimento. Como nós sabemos, ninguém faz nada sozinho. Para que Três Lagoas se tornasse tudo o que é hoje, muitas famílias fizeram a diferença, inclusive famílias de coração. Sendo assim, vamos conhecer a história do médico Issam Fari Jr., que atua como ginecologista e também exerce o cargo de vereador aqui em Três Lagoas. A história de Issam Fari Jr. com Três Lagoas começou em 1974, quando o pai dele, Issam Fari, terminou a residência de ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, em Botucatu. Depois disso, percorreu por várias cidades do interior paulista, como Guararapes, Valparaíso, Arassatuba, até chegar em solo sumatogrossense, como Três Lagoas. Viver em Três Lagoas é uma vida, pode-se dizer, muito gostosa, muito boa, porque aqui sou repleto de amigos, de pessoas que nos conhecem. Vivo aqui desde a época em que era uma cidade praticamente exclusivamente de pecuária. Hoje virou uma cidade industrial, já passando por uma cidade já mais tecnológica, uma cidade quase que de vanguarda, pode-se dizer assim. Mas, então eu vivi muitas fases aqui, fiz muitos amigos e tenho um carinho, uma vivência da cidade, desde quando você tinha os coxos para cavalo tomar água, lá no centro da Avenida Antônio Trajando. Issam Júnior chegou em Três Lagoas ainda muito pequeno, mas a sua família construiu toda uma história para que Issam pudesse ser quem é hoje. O pai, como médico e prefeito, fez muito para os traslagoenses com o atendimento e também pela cidade com diversos projetos de lei. A mãe, Isabel Galvani Enguidio, natural de Pau Sul, São Paulo, atuou como professora e é referência na APAI, Associação de Pais e Amigos. Sou eu e mais dois irmãos, o Yamane e o Idris. O Yamane, que é meu irmão do meio, vem depois de mim. Ele nasceu exatamente dois anos depois, ele faz aniversário junto comigo, que é dia 16 de outubro. Ele é portador de sinônimo de Dow, tem uma condição especial, que mexeu com toda a nossa família, essa condição dele. Ele fez, e isso motivou muitas histórias da nossa família em função dele. E hoje é muito legal de ver o Yamane aí com trabalho, emprego, casado, tocando a vida dele própria de forma praticamente autônoma. E a minha mãe, a APAI, é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Então, a minha mãe, como pai, como pai e mãe, dedicou a vida para fazer a APAI alavancar, elevar o nível dela, conseguir ter recursos, conseguir ter as coisas. Em 2000, foi o ano em que Sanfari Júnior começou fazendo a diferença na saúde dos traslagoenses. Formado e especializado como médico do trabalho, Júnior chegou com uma metodologia que foi excepcional no ano de 2007, com a chegada da Votorantim Papel e Celulose. Como médico do trabalho, foi responsável por mais de 13 mil colaboradores. Aí foi o clímax profissional para mim, porque ali eu usei todo o conhecimento que eu tinha de medicina no trabalho, de medicina clínica, de tudo, de administração hospitalar, que eu também fiz. para gerar um excelente resultado. Então, se administrar, administrar um serviço médico com vários outros colegas, enfermeiros e tudo isso, e a emergência junto, foi uma coisa gratificante e nós tivemos um resultado muito bom. E San conta que a medicina foi escolhida por ver a forma e o amor que o pai lhe dava com a profissão. Já o mundo político, além de estar no sangue, despertou ainda mais depois que ele fez parte da liderança estudantil, lutando por melhores condições da faculdade. Ele representou a sua turma na maioria dos anos de sua formação e toda essa experiência, mais os exemplos do pai, resultaram nas eleições de 2017, na qual o Issam Fari Jr. foi eleito a deputado estadual e participou ainda mais da expansão de Três Lagoas. Muito bom, é gratificante, é louvável, é uma benção, na verdade, isso daí. Por quê? Porque Três Lagoas só veio crescendo e ela está com um rumo para o crescimento ainda muito intenso. Então, assim, a cidade explodiu, tomou corpo, ficou ótimo. Hoje tem três hospitais. Há muitos anos a cidade só tinha dois hospitais, com uma auxiliadora bem menor, menos da metade do que ele é hoje. E o da Cacemes, que era o antigo Remomás, também pequenininho. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me colocado, por ter direito a estudar, essa oportunidade na vida de estar nessa cidade. Em todo o trajeto histórico, o Issam conta episódios que marcaram a vida como pessoa, médico e vereador. Primeiro deles, né, depois de formado, vamos colocar assim, foram o nascimento das minhas duas filhas, Asmin e a Ilana. E da vida profissional, foi justamente, depois de ter participado dessa obra, o grande aprendizado, foi um mix de aprendizado técnico, empresarial, para você poder gerir, cuidar de tudo aquilo. E o que aquilo proporcionou na vida. Então, foi um momento marcante, a condução de todo o período de obra da Votorantim para o Brasil, do ponto de vista com o médico. E do ponto de vista político, foi... Primeiro é o fato de você ver um resultado positivo numa eleição, né? Isso é uma emoção que só quem ganha, que sabe o que é sentir isso daí, que é uma vitória eleitoral. E depois, politicamente, são todos os movimentos, assim, eu não particularizo num só, porque tudo que meu pai fez lá atrás na política, eu encontrei quase todos esses, vários desses políticos hoje ainda, na ativa, e todos eles com muita atenção, muito carinho com a minha pessoa, oriunda de todo o trabalho que meu pai fez. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL